A Lua sempre aguçou a curiosidade de nós humanos, por suas características anômalas, as quais, ainda hoje, são difíceis de explicar. Há, inclusive, alguns entusiastas do estudo dos OVNIs, os quais dizem que ela não é um corpo celeste natural e tenha sido colocada em órbita propositalmente. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo PG. A controvérsia envolve a Lua por um tempo muito longo. Temos vazamentos, pesquisas e informações de algumas fontes muito confiáveis, que ao longo de décadas transmitiram ao público que nossa Lua não é o que pensamos que seja, e que também há algum tipo de presença extraterrestre na Lua. Um exemplo seria o testemunho do Coronel Ross de Drixon, que era responsável por manter o inventário do estoque de armas nucleares para os Estados Unidos. Ele teve um longo período de serviço na Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. Pouco antes de sua morte, D'Drixon disse ao mundo que os Estados Unidos tentaram detonar armas atômicas na Lua para propósitos científicos, medições e outros detalhes, e que esse projeto foi interrompido por extraterrestres, que não permitiram aos Estados Unidos detonar nenhuma arma nuclear no espaço. Estes foram alguns comentários interessantes, porque ele é um das centenas de militares de alto escalão que aludiram a essas coisas. E também temos um relatório desclassificado do Centro de Armas Nucleares da Força Aérea, de junho de 1959, que mostra quão seriamente eles estavam considerando esse plano. O relatório é chamado de Projeto A-119. Sabemos de fato que os Estados Unidos queriam investigar a capacidade das armas nucleares no espaço, e, se o fizessem, também sabemos que isso nunca nos seria dito, semelhante aos testes que acontecem aqui no planeta Terra.